Vamos então apresentar as escalações, vamos ver a formação do furacão. O goleiro Everton, lateral direito é o Leo 33, ali os zagueiros Paulo André joga com a 13, 44 para Thiago Heleno, 8 para Sid Clay. Meio campo do Atlético Hernani, 23, 11 para Nicão, Pablo 92, o Lúcio Gonçalves, número 3, 7 para Otávio e lá na frente 99, o André Lima. Esse é o time do Paulo Alduari. Vamos agora para o Flamengo, Alex Muralha, o goleiro do Flamengo. Pará joga com a 21, 4 para Juan, 15, Hever, meia dúzia Jorge, 5, William Arão, Márcio Araújo, 8, 17, Gabriel, Alain Patrick, 19, 22, Everton. E o guerreiro com a 9, lá na frente. Técnico Zé Ricardo do Flamengo. Conhece a todos aqueles que nos deixaram. Vai começar Atlético Paranaense e Flamengo. Anderson, pois não. Começa para Atlético Paranaense e Flamengo, a última rodada do Campeonato Brasileiro. Pô, para fora, de qualquer maneira, lá o Pará, para fora não. A bola está no campo, ó, e vem para a área, perigosíssima. Foi lá para o Jorge. Vem o Alain Patrick, rolou a bola aqui para o lateral, Jorge. Olha o levantamento para a área. Subiram dois jogadores ali. Mais uma bola levantada para a área. Toque de cabeça do Léo. Alain Patrick dividiu e perdeu ali do Otávio. Ganhou do Otávio. Guerreiro de primeira. E aí vem o Everton aqui, a bola desviou no pau. O André ficou para o goleiro Everton. O Atlético Paranaense cai para a sexta colocação. E aí ele tem que tirar, né? Porque o ato poderia interpretar como um recuo de bola para o goleiro. Jogou bonito. Tenta chegar na equipe do Flamengo. Olha o Everton. Cabeçada na bola. Ela vai no travessal. Flamengo no campeonato. Olha o Nicão. Ela passou pelo André Libre e acabou saindo lá do outro lado. O Atlético Paranaense marcou 38 gols neste campeonato. Olha o levantamento. Bola boa. Está valendo o Bandeira. Deu posição legal. O Bandeira aqui achou que o Nútil Gonçalo... Eu tenho batido. Cidiclei coloca na área. Fecha-se ali o time do Flamengo. Nicão. Copro Léo escapou bem do Jorge. Vai jogar lá dentro. Agora autorizado. Joga lá dentro. Jogou na pequena área. É, Everton. Alain Patrick. Já já você fica sabendo de quem é o gol. Alain Patrick adiantou de gol. E aí deixou para o Thiago Heleno dar uma injeção na bola ali. Olha que boa a bola para o Alain Patrick. Guerreiro está marcado e bem marcado. Chegou Jorge. Bate para fora. Alain Patrick. Esperou a passagem aqui do Jorge. Que bela bola para o lateral do Flamengo. Chegou por baixo. Escanteio Everton. Levantamento do Everton. Subiu, ganha velho. Para que bela jogada. Dá para bater e ele bateu. A bola para o Nicão. Recebeu. Vai para cima do Juanão. Tocou para trás. Dá para bater. Dá para bater. E ele bateu, né? Outra. Everton. Vai bem. Vai bem o Everton. Boa bola aqui para o Jorge. E o Ata agora pegou uma falta aí do lateral, Léo. Veja ali o Arão. Vai autorizar o árbitro Goiano. Vai para a bola Everton. Faz o levantamento. Ah, caralho! Tira de meta. Vamos ver a chegada agora do Guerreiro. Ele e o Thiago Heleno. Meteu na frente. Bola boa! Chegou o Everton na mão. Viu e mandou a bola para o Sid Clay. Está chegando o Atlético lá pela esquerda com o Sid Clay. Meteu na área. Tira a réveil. Anda na direita aqui para o Léo. Meteu para a área. Lima, Pablo está rolando para o Nicão. Nicão se arruma. Faz a abertura aqui para o Léo. Olha o levantamento para a área. Hernani, Otávio. Até dá para bater e ele bate. E que susto ele mandou lá para o Goriel. Esse é o Arão. Bate direto. Pogue bastante aqui o Nicão. E a bola não saiu. E o Flamengo está chegando ali com o Jorge. Bola para dentro. Ajeitada para trás. Ficou para o Furacão. E agora a falta cometida pelo Rua. 0 a 0, Curitiba. Subiu ali o André Lima. Acabou. Colando a bola para Sid Clay. Bola desviou. Vai lá para pegar. Alex Muralha. Eita lá na frente para o Hernani. Não deixou a bola sair. Fez o levantamento. Tirou o Pará. Toque de cabeça do Pará foi providencial. A transmissão do Premier é a última aguardada do Brasileirão. Olha o Pará. Vai bem o Pará. Tocou para o Gabriel. Devolveu. Aí a bola bateu no Thiago Eleto. Clay. Departamento do Sid Clay. Passou pelo André Lima. Passa. Vai terminar o primeiro tempo. Torcedor do Atlético tem esperança nessa última bola do primeiro tempo. Vai para ela. Nicão. Joga lá dentro. Desvio. E foi do zagueiro. O André Lima toca bem para o Pablo. Por baixo a bola veio. Quer ver? Sid Clay. Está chegando com muito apetite. Vai para cima do lateral. De pé direito. Foi muito mal. Perdeu a bola do André Lima. Chega Nicão. Na hora de bater foi travado. Levantamento do Lúcio. O Saraújo. Everton. Bola para dentro. Mergulho do Thiago Enello. Flamengo terceiro colocado. Santos está ganhando do América Mineiro. Levantamento bom. Colocou ali na primeira trave. Tirou o André Lima. Mergulho. O hábito vai apitar. Vai trilhar o hábito ali. O Helmo, o Rezende e o Cunha. O Néllo está todinho lá. A bola bateu no Nicão. Caiu o Léo. Vem a bola aqui para o Hernani. Está aí que entrou agora o João Pedro. Vai bem ali pelo meio. Toca na frente. Toca mal. Toca errado. Passa Araújo. Tira Léo. Nicão de primeira. Toque bonito. A torcida do Furacão gostou. E vai Nicão. Vem João Pedro. Nicão. Ajeitando para o Hernani. Ajeitou para o pé esquerdo. E bateu. E levou ao perigo. Toca bem a bola ali no meio. Olha o Everton. Rolando aqui para o Pará. Meteu para dentro. Fácil para o goleiro. O Everton. Apertadores. É o sexto colocado no Campeonato Brasileiro. João Pedro. O Flamengo é o terceiro colocado. João Pedro. Meteu lá dentro. Tirou. Juan. Bancoejo. Vem o Flamengo. E vem bem. Está chegando bem ali o Everton. Rolou legal para o Jorge. Cortou. Tem o Jorge aberto lá. Ele preferiu tocar no meio. Dá até para bater. Dava para bater. Agora dá. Bola para o gol. Passou perto o chute do Manquejo. Revelados. Vamos acompanhar esse escanteio para a equipe do Flamengo. Está lá o Manquejo. Bateu. A bola fez aquela curva. No Virulino. A entrada do Felipe Vizeu. Saída do Alan Patrick. Bola para o Gabriel. Dominou. Aí da Gabriel. Está com ela. Meteu lá dentro. Olha o perigo. Desvio de cabeça do Leandro Damião. Tiro de... Desvio de cabeça do Leandro Damião.